O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O prefeito municipal de TAP, Silvio Rafael, esteve nessa semana em Brasília como presidente do consórcio Centro-Sul. A agenda de visitas passou pelos gabinetes da senadora Ana Amélia Lemos e dos senadores Paulo Paim e Lazier Martins. Em pedido especial a todos os senadores, o prefeito Silvio Rafael cobrou o projeto de lei 2960 de 2015, que dispõe sobre o regime especial de regularização cambial e tributária de recursos, bens ou direitos de origem lícita não declarados, remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país, que já passou na Câmara dos Deputados e agora está na mão do Senado para repatriação de dinheiro desviado. Outra solicitação foi o pedido encaminhado pelo consórcio Centro-Sul para a aquisição de um tomógrafo, novo para o Hospital Regional de Camacuã.